E agora vou apresentar no programa de Genta Nossa imagens de uma festa que o Sr. Brandão teve presente, na festa assurianíssima, porque de vez em quando gostas de participar e de dançar. Imenso. Imenso. E eu te congratularei, Nelly e o Sr. César, por aquela grande festa. Sim. Não só a dança e o espetáculo, como também o menu, a comida fantástica, que não há em muitas festas portuguesas, não aparece um menu daqueles como a... Variedade e qualidade. A gente só sugerimos a variedade e o Clube Português de Mississauga é que deu a qualidade, realmente foi eles. Muitos parabéns para a vossa iniciativa. Muito obrigada, obrigada. E agora vamos ficar aqui então com mais imagens, highlights da festa assurianíssima que teve lugar no dia 26 de Abril no Português Cultural Center de Mississauga. A águia vai voando e pois ando em nova tarde, faz os lindos e vai decorando os cantos com lindas flores. Muitas caras lindas de todas as partes do Ontário participaram na Assurianíssima de 2015 no Português Cultural Center de Mississauga. Muitas caras lindas de Mississauga. Muitas caras lindas de todos os cantos com lindas flores. Muitas caras lindas flores. Muitas caras lindas de todos os cantos com lindas flores. Muitas caras lindas barrigas de todos os cantos com lindas flores. Muitas caras lindas de todos os cantos com lindas flores. Gente Nossa agradeceu a todos os participadores com uma lembrança da festa. Eu quero-te agradecer a ti, à tua direção, a todas as pessoas, os voluntários todos que têm trabalhado muito hoje. Nota-se que eu estou a fazer um excelente trabalho. Daniel Carvalho abriu o show com o momento de baile. Maria dos Anjos cantou algumas músicas românticas. Bésame, bésame mucho, como se fosse esta noite a última vez. Bésame, bésame mucho, que tenho medo de perderte e perderte depois. Música Mário Meirinho e Veneranda Zorco. 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 Muitas bonitas caras conhecidas que vimos lá na festa açorianíssima, não foi? Pessoas que o Sr. Brandão também conhece, estavam presentes. Conheço muita gente. Muita gente. Principalmente pessoas que conheci em Cuba e República Dominicana, nas discussões que fiz com a Nelly, estas pessoas continuam a frequentar as festas da Nelly. Sim, sim. E é mais um convívio que fazemos com essas pessoas todas que gostam também muito de ver o Sr. Brandão em boas condições e a dançar. Obrigadinho. Nada, nada. Fazer aqui mais uma pausa e depois temos a parte final do programa de hoje, ok? Já está a ficar cansado? Não, não. Não, não.